Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais colegas vereadores, a todos que se encontram aqui no plenário, Rádio Câmara, Facebook, a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, gente, hoje o que me traz aqui essa tribuna é uma denúncia, uma denúncia grave de alguns colegas aqui de Chapadinha, alguns colegas ACS, que estão deixando de fazer o seu trabalho dentro da sua área, da qual fizeram o concurso, fizeram sua inscrição e estão atuando em outro bairro e deixando a sua área de atuação descoberta. Enfim, deixando a sua área de atuação descoberta e deixando, assim, as famílias das quais eles são responsáveis por atender, sem esse atendimento e sem esse auxílio, que é de primordial importância para a rede de saúde, que nós sabemos e nós batemos aqui nessa tecla, eu e a vereadora Mônica, em relação à saúde, nós sabemos dos acordos políticos, eles existem em toda a administração pública municipal, mas o que não pode acontecer é isso, é tirar um agente comunitário de saúde do seu bairro e deixar o seu bairro descoberto sem outro agente de saúde para fazer a cobertura, prejudicando, assim, a população, o povo que só tem a perder com isso. Eu vou citar aqui o nome dos agentes de saúde que eu tenho aqui, eu vou citar aqui o bairro que esses agentes de saúde trabalham, viu, vereador Bairro, você pode anotar para você estar fazendo depois essa busca aí nos arquivos do município e organizar, né, fazer com que esses agentes retornem para as suas áreas de atuação, do qual eles fizeram o concurso, né, para que eles retornem às suas áreas porque essas famílias precisam desse atendimento. Sem esse atendimento, existe, ficam buracos, muito grande na saúde. Existem famílias, pessoas acamadas, pessoas que necessitam de uma assistência domiciliar. Nós sabemos como é que funciona todo esse processo, todo esse trabalho do agente comunitário de saúde e da importância, da importância do trabalho desse prestador de serviço do município. Então nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de fazer essa cobrança aqui para a população de Chapadinha que está necessitando dessas áreas que estão descobertas hoje no nosso município. de Chapadinha que está descobertas hoje no nosso município.